Enquanto a comunidade internacional acusa a Rússia de ser responsável pela tragédia, o presidente do país, Vladimir Putin, afirma que a culpa é do governo ucraniano. Não há dúvida que o país onde aconteceu esta terrível tragédia é responsável por isso. Este acidente não teria acontecido se houvesse paz na Ucrânia. Se a operação militar não tivesse continuado no leste do país. Putin disse ainda ter pedido às autoridades militares russas que ajudem a esclarecer este ato criminoso. A suspeita é de que o avião tenha sido abatido por um míssil quando sobrevoava a região controlada por separatistas. O voo comercial seguia da capital holandesa para Kuala Lumpur, na Malásia. Equipes de emergência trabalham no resgate dos corpos de 283 passageiros e 15 tripulantes. Os destroços do avião estão espalhados num raio de 15 quilômetros. Apoio da Saúde e 15 quilômetros. Apoio da Saúde e 15 quilômetros. Obrigado.